Doutor Pimpolho Droga, não tem uma vaga pra estacionar nesse shopping, meu? Quer saber, ó? Vou estacionar nessa vaga de carro elétrico Mas Pimpolho, nosso carro não é elétrico E daí, meu? Tô cagando Isso aqui é mó hipocrisia, meu Como assim hipocrisia? É só pro shopping lacrar, meu Pra se posicionar como ecologicamente correto Por que você tá falando isso, Pimpolho? Você acha que se a matriz energética dos carros mudar mesmo de gasolina pra carro elétrico Você acha que os caras vão continuar fazendo vaga pra carro elétrico assim? Só uma tomada dessas aí custa uns 8 mil reais, meu É? Que shopping que vai meter mil vagas com carregador de carro elétrico, meu? Nenhum Fora que se todo mundo que estacionar quiser usar a energia do shopping pra carregar o seu próprio carro elétrico O shopping vai quebrar Imagina quanto não vai sair essa conta de luz? É Fora que só tem carrão estacionado nessas vagas, né, meu? Aí, ó Você sabe quanto custa um carro desse, meu? Custa uns 800 mil reais, meu Não tem nada de ecológico gastar 800 mil num carro Ai, Pimpolho, sério? O babaca compra o carro elétrico pra mostrar pra todo mundo como ele é ecologicamente correto Mas aposto que na casa dele ele não joga uma latinha de cerveja no lixo reciclável É, Pimpolho, mas isso daí você também não joga, né? É, mas pelo menos eu sou coerente, ó, não é? Meu carro é motor V8 a gasolina, ó Vai, Pimpolho, o guardinha do shopping tá mandando a gente sair da vaga de carro elétrico Esse f... Então eu vou parar em vaga de idoso, meu Olha isso, tudo vazio Mas, Pimpolho É, meu Hoje em dia quem tem vaga pra estacionar em shopping Ou é idoso, ou é deficiente físico, ou é milionário que tem carrão elétrico Tá vendo, Pimpolho? Milionário de carro elétrico também é minoria O shopping tá protegendo as minorias, ó Tá certo Lixe o saco, vai Vai, Pimpolho Confessa que essa foi boa É Foi boa, não foi? Tá, foi Doutor Pimpolho 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 Obrigado.